Pessoal, tudo bem? Vocês que estão mais feliz do canal, vocês que estão aqui com a minha amiga. Olá, pessoal! Abre! Vou tocar de roupa. Eu acho que essa tá aqui muito alta. Ou alta. Que é o rocinho, eu gostei. Gostei. Gostei da rocinha. Esse papatinho é muito grande. Esse é o que você pode ficar. O que é isso? Aí. Esse é um dentinho, né? É aqui! O que é isso? Mão! 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 Mão, Mão, Mãe, 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 Mãe Mão, Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau. 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 Mamãe, olha como esse gatinho ficou. Gostou? Ficou linda. E agora o que mais você vai fazer? Colocar isso daqui. Qual adesivo você vai colocar? Colocar aqui. O que é que ele fica aqui? Vai colocar glitter? Colocar o rosto. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.